Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu tô aqui pra trazer outra novidade pra você incrível, pessoal! Você que tá sempre me acompanhando aqui no YouTube, eu vim trazer agora pra vocês mais um fabricante dessa vez de moda feminina e também de blusa, gente! No tecido UV, né? Aquelas camisas UV, com preço maravilhoso, tá certo? Tanto no poliamida quanto no polieste e também essas calças, gente, que tá vendendo demais, que é no Crepe Duna e eles têm short também! E eles têm peça aqui, pessoal, a partir de R$10,00! Vocês acreditam nisso? Deixa eu mostrar pra vocês essa nova parceria, que é Anthony Fashion, tá, gente? E olha aqui, ó! Tem o Instagram, deixa eu tentar focar pra vocês verem, pra vocês aproveitarem e seguirem eles, o Instagram é esse daqui, ó! E tem também o contato também pra vocês solicitar catálogo! Eles ficam aqui no Setor Verde, na Rua M, Box 112, tá, pessoal? Então, falem com ele, é uma nova parceria aí do canal, tá certo? Que vai enviar pra vocês as peças! Então, bora lá, pessoal! Vou começar mostrando aqui esse grande achadinho, que eu achei incrível o preço, gente! São shorts no Crepe Duna, né, ó! Em várias cores, viu, pessoal? Várias cores! Eles têm do tamanho do P até o GG nesse shortzinho aqui, tá? Eles vestem super bem, gente! E tem bolsinho, tudo direitinho, ó! Muito bem costuradinho! Deixa eu tentar focar pra vocês a costura, ó! Tá vendo? Muito bem feitinho! E sabe qual o valor desse short, minha gente? Vocês não vão acreditar, mas é esse valor! É R$10,00 apenas! Gente, tá muito barato! Eu nunca vejo desse shortinho, não! Por R$10,00, não! Ainda mais no Crepe Duna, né? Então, tá muito top, minha gente! É pra vocês arrasarem aí nas vendas! R$10,00, tá? Tem várias cores do P até o GG! Lembrando também, pessoal, que eles enviam a partir de apenas 5 peças nos correios, excursões, transportadora, de todas as maneiras, tá certo? Tem aqui, ó! Também as calças no Crepe Duna, também do P até o GG, tá? E também tá muito bom o preço, pessoal! R$30,00 apenas! Tem elas em várias cores! Também ela tem bolsinho aqui, ó! Na lateral! Ela chega aqui na parte da cintura, ó! O bolsinho todo cobertinho com o mesmo tecido! Ó como tá linda, gente! Várias cores dela! Tem ela no preto, tem ela no lilás, que é cor que tá super em alta, no bege! Verde, todas as cores, tá, gente? Lá no catálogo, vocês podem conferir com ele todas as cores que eles têm disponíveis! Aí tem também, pessoal, claro, além dessas calças que estão lindíssimas, né? Por apenas R$30,00 do P até o GG, que é ótimo que eles têm tamanho, né? Tem também as camisas UV! E as camisas UV, gente, tem a partir de R$15,00, tá? Que são no tecido poliéster! Aí tem as camisas UV em várias cores! Essas do tecido poliéster, elas têm do tamanho do P até o G3, gente! Então é muito legal! E o melhor de tudo é o preço deles! Eles têm no valor de R$15,00 apenas no poliéster, tá? Do P até o G3! Tá muito legal, minha gente! De verdade! Aí tem também no tecido poliamida, que é aquele tecido bem gostoso! Aquele tecido bem macio, né, gente? Do P até o GG no poliamida, no valor de apenas R$25,00! Então, gente, não perde tempo! Solicita o catálogo, tá certo? Com eles! Eles vão enviar pra vocês todo o catálogo! Aqui, ó, tem todas as cores das calças! Ali várias cores também das camisas, tá certo? Então, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores, ó! Vermelha, que eu acho que eu não... Bom, tinha vermelha aqui, não foi? Eu mostrei pra vocês vermelha! Então, falem com ele nesse número aqui, ó! Anthony Fashion, tá? No número DDD81-99473-7515, tá bom, meus amores? Não esquece, pessoal, de dizer que vieram através do canal! Seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda, pessoal, demais a trazer novos fabricantes pra vocês, né, novas parcerias! E tá incrível, gente! E olha aí essa promoção! Um short no Crepe Duna por apenas R$10,00! Calça por R$30,00! Tem camisa aqui, o V, a partir de R$15,00! Então, eles têm até o G3 por R$15,00, gente! Então, é muito legal, tá certo? Gente, então, falem com ele nesse contato! Eu vou deixar o link na descrição do vídeo! E também, o link também do Instagram pra vocês seguirem ele, tá certo? Então, é isso, tá, meus amores? Eu espero demais que vocês tenham gostado! Deixa seu like se vocês gostou! Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos! Pra tá sempre acompanhando as novidades aqui, tá? Lembrando pra vocês que Anthony Fashion é parceria! Super de confiança! Podem comprar com ele, tá bom, meus amores? Então, é isso, meus amores! Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau, pessoal! Então, é isso, pessoal! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho! Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!